Excelentíssimo Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós, e achei que seria bom escrever tudo isto em ordem, para que conheça toda a verdade. No tempo em que César Augusto era imperador de Roma, e quando Herodes o Grande era rei da Judéia, Deus mandou o anjo Gabriel visitar uma virgem na cidade de Nazaré. A virgem se chamava Maria. Não tenha medo, Maria, porque você recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz a um filho e chamá-lo de Jesus. Como pode ser? Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você. O poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus. O reino dele nunca se acabará. Maria se aprontou e foi depressa para a Judéia para visitar a sua prima Isabel, que também estava esperando um filho. Isabel! Maria! Maria! A prima Maria! É a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que vai ter também é a mais abençoada. Logo que eu vi seu cumprimento, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de mim. Meu coração, louvo ao Senhor. E a minha alma está alegre por causa de Deus, meu Salvador. E de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Saibam todos os homens de Nazaré que, por ordem do imperador César Augusto, haverão recenseamento de toda a população da Galiléia e da Judéia. Todos terão que se registrar sem demora, em seus povoados e cidades de origem. E Maria foi para Belém da Judéia para se registrar com José, seu esposo. Mas não havia lugar para eles em Belém, por isso tiveram que se alojar em um humilde estábulo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. Eles foram depressa a ver o menino na manjedoura. Foram também os primeiros a espalhar as boas novas, o Evangelho do Nascimento do Salvador. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Maria e José levaram a criança a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. No templo, morava um homem bom e piedoso, a quem o Espírito Santo havia prometido que antes de morrer viria o Messias. Seu nome era Simeão. E agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque vi com meus próprios olhos a tua salvação. Esta criança foi escolhida por Deus. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor mandava, José e Maria voltaram para a casa deles em Nazaré, na Galiléia. Quando Jesus tinha 12 anos, José e Maria o levaram à festa da Páscoa em Jerusalém. Na volta, seus pais pensavam que Jesus estivesse no grupo e viajaram o dia todo, mas Jesus ficou em Jerusalém. Como não o encontraram entre os parentes e amigos, voltaram à cidade para procurá-lo. E três dias depois, o encontraram no templo, sentado com os mestres. Quem é este menino que faz estas perguntas? Vem de Nazaré. Pensamos que tinha partido conosco. Perdoe-nos seu entusiasmo. Todos estavam admirados com Ele. Meu filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você. Por que estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré. Ele crescia tanto no corpo como em sabedoria. E tinha a aprovação de Deus e dos homens. Deus abençam-me. A CIDADE NO BRASIL No ano do reinado de Tibério César, imperador romano Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia, e Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. A palavra de Deus veio a João no deserto, e João atravessou a região do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Arrependam-se dos seus pecados! Sejam batizados, e Deus perdoará os seus pecados! Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho do Senhor! Abram estradas retas para Ele! Todos os vales serão aterrados, e todos os montes serão aplanados! As estradas tortas ficarão retas, os caminhos com altos e baixos ficarão planos, e toda a humanidade verá a salvação que Deus dá! O que vamos fazer? O que devemos fazer? Raça de cobras venenosas! O que deseja que nós façamos? Aquele que tiver duas túnicas, deve dar uma ao homem, que não tem nenhuma. Aquele que tiver comida, deve repartir! Mestre, nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda! E nós, mestre? O que devemos fazer? Não tomem pela força o dinheiro de ninguém, nem por meio de acusações falsas. E fiquem contentes com seus salários. Diga-nos, o Senhor é o Cristo? Eu batizo com água. Mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O Espírito Santo desceu do céu em forma de uma pomba sobre Jesus. E veio uma voz do céu dizendo, Tu és meu Filho querido, e me dás muita alegria. Quando Jesus começou seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão. E o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo. Disse-lhe então, o diabo. Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou a Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e me adorar. Está escrito. Adore o Senhor teu Deus. E sirva somente a Ele. O diabo o levou a Jerusalém e opôs na parte mais alta do templo. Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque a Bíblia Sagrada afirma, Deus mandará seus anjos para cuidarem de você, e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras. A Bíblia Sagrada diz, Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Jesus foi a cidade de Nazaré onde havia crescido. Olá. 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 No sábado, conforme o seu costume, foi à sinagoga. Foi chamado para ler um trecho do profeta Isaías. Obrigado. 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 Obrigado.